Olá, amigos da Editora do Brasil, tudo bem? Meu nome é Thiago de Melandrade, sou escritor de literatura infanto-juvenil, este ano completo 20 anos de carreira, e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre o meu lançamento pela Editora do Brasil, que é esse aqui, ó, Como Subir em Árvores. Como Subir em Árvores foi uma ideia que foi surgindo ao longo de muitos anos. Eu escrevi algumas pequenas crônicas para publicar em alguns blogs e redes sociais, e vi que as pessoas, elas tinham uma interação muito grande com esses textos, né? Então eu comecei a grupar esses textos e comecei a trabalhar realmente uma nova forma, ou uma fórmula de crônica para esse novo tempo que a gente vive agora, né? Porque é escrever a partir de coisas que a gente vê nas nossas redes sociais, de coisas que chegam para a gente, de faces que chegam para a gente, a partir de elementos dessa nova interface que a gente tem com a tecnologia. Eu acho que é uma demanda que se apresenta para nós, né? Eu acho que há muito essa questão sobre da relação que a gente tem com a escrita e com a leitura, mas a verdade é que a palavra escrita e a leitura, através da tecnologia, ela acaba que está mais presente nas nossas vidas, porque a gente usa a palavra escrita e a leitura para se comunicar, através dos aplicativos, né? E então esse foi um exercício que eu fiz, de escrever essas pequenas crônicas, até para alimentar mesmo as minhas redes sociais, que elas são predominantemente escritas, né? Eu tenho muito pouca imagem, vídeo, e as pessoas elas interagem muito com esses textos lá, né? E são conteúdos predominantemente literários, né? Eu tenho esse exercício de escrita nas minhas redes sociais. E o resultado está aqui, esse livro, né? Um livro de crônicas com esse sentido, né? Com esse sentido de ter uma interação com as pessoas virtualmente. Eu acho que a gente tem um ambiente na internet que demanda um ambiente online, seja nos nossos celulares, né? Na nossa vida, que demanda muito texto, a gente se comunica muito da forma escrita. E eu quis fazer essa experimentação de trazer literatura para esse campo, né? De trazer literatura para o nosso WhatsApp, para as nossas redes sociais. E acabou que deu nesse livro, né? Que é um livro de pequenas crônicas, que pontua a nossa memória, o nosso cotidiano, que lida com os nossos sentimentos diários, da angústia, da tristeza, da alegria, da satisfação, da relação que a gente tem com as nossas pessoas próximas. Essa é a contemporaneidade desse texto literário, deste livro. Diante disso, eu acho que o livro aborda muitas coisas do calendário escolar, ou de temas que são trabalhados durante o ano na escola. Então, tem textos sobre o dia das mães, né? E o livro tem cômicas sobre a voz, né? O avô e a avó são figuras muito presentes no livro, porque é isso que eu estou falando, né? É um livro da memória, da afetividade, de um olhar para trás também um pouco, de trazer para o jovem e para a criança, né? Essa coisa de valorizar um pouco a nossa memória, de onde a gente vem. Porque como se a gente não sabe de onde a gente está vindo, para onde a gente vai, né? O futuro fica um pouco nebuloso se a gente não tem esse valor também do passado. Então, a gente pode fazer esse exercício de escrita, a partir desse livro, propor para o seu aluno que ele também traga a literatura para o seu cotidiano, que ele experimente a palavra escrita, o poder que a palavra escrita tem sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, né? A proposta deste livro, do Como Subir em Ergas, é trazer um pouco de literatura para um ambiente meio inóspito à literatura, que são esse ambiente virtual, porque foi lá que esse livro nasceu, né? E deu um pouco de esperança, porque as pessoas lá, elas começaram a interagir com esses textos, né? Então, acho que isso seria um bom caminho para o professor seguir com esse livro, propor a construção de blogs ou de ambientes virtuais, onde essas pequenas crônicas diárias poderiam ser colocadas, né? Esses trabalhos dos alunos poderiam ser construídos. Então, eu tenho uma crônica aqui, que é a crônica do cachorrinho morto, essa angústia que a gente tem, às vezes, de perder um animal de estimação e tudo, e virou uma crônica no meu livro. E os seus alunos também podem transformar em pequenas crônicas, sentimentos, sensações e emoções que eles têm. E essas crônicas, elas podem ir para esse ambiente virtual, né? Eu acho que essa seria a principal dica. Quero deixar o convite para vocês conhecerem esse livro, então, Como Subir em Ergas, e explorar todas as possibilidades que ele oferece. Ele tem muitas camadas a serem exploradas. Conexões com o teatro, com a música, com a poesia, com a dança, e, especialmente, uma abordagem efetiva, que pode afinar, aprimorar a relação professor-aluno, humanizar as nossas relações. Eu acho muito importante esse tipo de reflexão, e um exercício que é feito a partir da escrita, dentro da escrita. Pensando o mundo e as nossas relações na ponta do lax. Então, eu queria deixar esse convite para isso, e agradecer o carinho da audiência de vocês. E espero que a gente se encontre, né? Virtualmente aí, nas leituras. Eu vendo essas produções que, porventura, possam surgir a partir desse nosso encontro. Um grande abraço! Japão Legenda Adriana Zanotto